Então, gente, vamos começar a nossa leitura novamente sobre atividade de múltiplos da página 204. O primeiro vídeo não deu tempo de gravar ele por completo, então eu vou ler novamente o problema, tá bom? Da página 204. O administrador de um armazém recebeu do fabricante um lote com 150 unidades de um produto, a R$ 3,00 cada. Na semana seguinte, ele recebeu um novo lote com 120 unidades do mesmo produto, porém, ao preço unitário de R$ 4,00. Qual a diferença de preço entre o valor total de cada lote? Aí vem, letra A. Sem resolver ainda o problema, responda. Quantas contas você acha que será necessário fazer nesse problema? Quais são elas? Ou seja, na sua opinião, quais são as contas de imediato que você poderia realizar? Aí você vai escrever aqui o nome dessa operação, tá bom? E quantas contas seria? Na letra B, que estratégias você pretende utilizar para fazer essas contas? Aí, mediante a sua resposta anterior, qual que você prefere realizar? Você vai escrever aqui e por quê? Letra C. Resolva no caderno esse problema. Eu acredito que não precise realizar no caderno, mas se você achar necessário, você pode fazer. O espaço aqui dá para resolver, mas quem preferir pode realizar no caderno. Aí você vai colocar atividades do livro, página tal, número tal e letra tal, tá bom? O número 2 você não precisa fazer, tá bom? Então, você vai fazer o número 1, a letra A e a letra B, tá bom? Virou a página 205. Desde 1991, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou seja, o IBGE, coleta informações sobre a população indígena brasileira por meio do censo demográfico. Mas, somente em 2012, os dados foram mais detalhados, verificando as diferentes etnias, línguas indígenas, faladas e também localização de domicílios indígenas. Observe a tabela com as informações sobre a população indígena no Brasil e a localização dos seus domicílios. Aí você tem uma tabela, o tiro da sua tabela, aí vem localização, terras indígenas, foras de terras indígenas e o total. Tem o total, tem as áreas urbanas e tem a área rural. Todo especificado, cada um com a sua questão de extensão. Aí eu pergunto, a maior parte da população indígena está localizada em terras indígenas ou fora dela? Mediante a tabela, tá bom? Próximo tópico, a maior parte da população das terras indígenas está localizada nos espaços urbanos ou rurais. Próximo tópico, as informações da tabela também podem ser apresentadas em gráficos. Observe a organização das informações em um gráfico de colunas. O que você observa de diferente entre a apresentação dos dados da tabela e do gráfico? Último tópico, que é onde você vai responder. Em sua opinião, para esses temas, qual das duas formas de comunicar dados é mais eficiente e por quê? A mesma coisa que está aqui em cima, só que está em forma de tabela. Está aqui embaixo em forma de um gráfico de barras, tá bom? Aí aqui você vai colocar a sua opinião, tá? Virou, na página 206, você vai observar o quadro e escreva o que se pede. Aqui nós temos múltiplos de 4, múltiplos de 5 e múltiplos de 6. Ele já está pronto. O que você vai fazer agora? Você vai achar o MMC, lembrando que eu falei que é o mínimo múltiplo comum. Então, é o mínimo, é o menorzinho, tá bom? Sem ser zero, tá? Aí eu quero 4 e 6. Entre 4 e 6, qual que vai ser o menor? Você vai escrever aqui. Depois eu quero 4 e 5. Depois eu quero 5 e 6, tá bom? Número 2. Encontre os 6 primeiros múltiplos dos seguintes números. Aí vem aqui do ladinho, ó. Múltiplos de 5, múltiplos de 6, de 8, de 10, de 12 e de 15. Lembrando que eu só quero os 6 primeiros múltiplos. Aí você vai colocar os 6. Colocou? Ótimo. Aí vem a número 3. Observe os números... Observe os números múltiplos que você encontrou na atividade anterior e escreva. Depois de você realizar todos os múltiplos, é a mesma coisa número 1. Eu quero o MMC de 12. Quem é o MMC de 12? Você vai colocar aqui. Quem é o de 6 e 12, quer dizer. Quem é o de 5 e 10. E quem é o de 6 e de 8. E o de 5 e 15, tá bom? Olhou aqui, responde aqui, tá bom? A nossa atividade de hoje é até o número 3 da página 206, tá bom? Dá um tempinho pra vocês realizarem e daqui a gente vai fazer a nossa correção já já, tá bom? E aí, tá bom? Obrigado.